Música Foi aprovada pelos deputados a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022. Elaborada pelo governo estadual, a LDO define quais vão ser as metas e as prioridades da administração pública estadual para o ano que vem. A estimativa é que Santa Catarina terá quase R$ 34,5 bilhões no orçamento para 2022, aproximadamente R$ 3 bilhões a mais do que o estimado para este ano. Durante a tramitação do projeto de lei, foram apresentadas pelos deputados um total de 62 emendas, das quais 28 foram acatadas pelo relator deputado Marcos Vieira. Uma delas prevê que os valores das emendas parlamentares impositivas enviadas aos municípios devem ser obrigatoriamente destinados exclusivamente às indicações definidas pelos parlamentares. Em caso de descumprimento, os valores deverão ser devolvidos ao Estado e o município fica impedido de receber novas emendas parlamentares impositivas enquanto a devolução não for realizada.